E assim existem milhares, milhões de filhos de Deus fazendo uma obra para Deus e não dependendo da igreja. Por exemplo, a obra missionária é sustentada com pessoas que trabalham. São pessoas que são instrumentos para ajudar. Imagine se a igreja todos largassem seus empregos e fossem trabalhar na obra de Deus. Quem sustentaria a igreja? Quem construiria os prédios? Quem sustentaria os missionários, os pastores, os líderes? Quem? Então é preciso ter várias pessoas na igreja. Existem aqueles que trabalham e aqueles que vivem exclusivamente para a obra de Deus. Muitas vezes a pessoa exerce um ministério para Deus muito mais produtivo quando ele trabalha e não vive às custas da igreja. Mas aqui Eliseu foi chamado para ser exclusivo o instrumento de Deus com o tempo integral na obra de Deus. Ele teria que viajar com Elias por toda parte, teria que andar por toda parte e ele precisava de um tempo integral na obra de Deus. Então em quarto lugar aqui, Eliseu entendeu que o ministério profético é um servir. Eliseu passou a servir Elias. Então agora também uma coisa importante era que Eliseu aprendesse a ser servo de Elias para poder ser servo de Deus. Então ele precisava aprender. Ele não era profeta, não frequentava a escola de profetas, não sabia o que era ser profeta. Então ele é chamado por Deus e ele precisa de orientação, de uma educação. Ele precisava então de aprender com um grande homem de Deus, como ser um grande homem de Deus. E é isso que ele vai aprender então. E ele se coloca como servo. Então a Bíblia diz que ele que deitava água na mão de Elias para Elias lavar a mão para fazer suas refeições. Quem vinha trazendo água era Eliseu. Então ele servia, era o servo de Elias, sendo o servo de Deus. Tópico 2 então, a autoridade da chamada. Quando Elias encontrou Eliseu, o texto sagrado registra. E lançou seu manto sobre ele. 1º de Reis, 19 e 19. Na cultura bíblica, o manto é símbolo da autoridade profética. 2º de Reis, 1, 8. Confere em Zacarias, de 13, 4. Então em Zacarias, aí fala do manto que os profetas usavam para profetizar. Como eles eram os seguidores do profeta Elias, então da mesma maneira que Elias usava o manto como uma identificação do profeta, como que aquele manto fosse ali o local onde a unção de Deus estava para fazer o profeta, então esses profetas usavam o manto também. Sempre andavam com o manto indicando, eu sou o profeta, sou escolhido por Deus. Então aqui, quando Elias chega e passa o manto sobre Eliseu, ele está dizendo, a unção de Deus está sobre você, a unção de profeta, o ministério de profeta está sendo dado a você. Elias não diz, você vai me substituir, mas está dizendo, a unção de profeta, o ministério de profeta está sobre você. Então, pelo que nós entendemos, Deus vai revelando aos poucos a Eliseu e aos outros profetas também, que Elias estaria indo embora. Então, Eliseu vai percebendo aos poucos que ele vai ser o substituto. Deus chamou lá um homem que estava ocupado, um arado, que nunca foi profeta, nunca frequentou uma escola de profeta. Porque a escolha é soberana, a escolha é de Deus. Então, não quer dizer que a pessoa está estudando para ser profeta, que ele vai ser chamado por Deus para ser profeta. Então, não quer dizer que alguém que está estudando, por exemplo, para ser pastor, que Deus vai chamá-lo para ser pastor. Então, não é a qualificação humana que dá a garantia de ministério. Não é a chamada humana que qualifica alguém como chamado por Deus para fazer a obra de Deus. Então, lançado sobre outro, ele demonstrava transferência de poder e autoridade. Com esse gesto, Eliseu estava sendo credenciado para o ofício profético. De nada adianta o ofício se a unção não o acompanha. Não é, portanto, o ofício que determina a unção, mas a unção que valida o ofício. Por que adianta alguém ter um título de profeta, ou um título de pastor, ou de qualquer outra coisa, se a unção de Deus não o acompanha? Por quê? Deus confirma o ministério de alguém com sinais, prodígios, milagres, maravilhas. Então, ele vai confirmando os passos do ministério. Agora, o que tem de gente por aí que diz que é ministro de Deus, que é um pastor, que é um profeta, que não sei o quê, e nada existe confirmação no seu ministério. Não existe confirmação de Deus no seu ministério. Então, é preciso haver confirmação de Deus. É preciso Deus dizer, olha, eu estou dando meu aval. Esse aí eu escolhi, eu chamei. Então, é preciso haver uma confirmação. Assim também o professor. Não é porque alguém estudou, tem um diploma no colégio, lá que dá aula no colégio, que ele está capacitado a dar aula na Escola Bíblica Dominical. Não quer dizer que Deus o chamou para dar aula na Escola Bíblica Dominical. Se Deus o chamou para ser um professor, Deus vai revelar isso através da sua unção, do seu chamado. Ele comprova isso na vida de um professor legítimo que ele escolheu. Então, Eliseu, de fato, recebeu a autoridade divina, pois exerceu o ministério marcado por milagres. Hoje há muita titulação, mas pouca unção de Deus. Então, como é que Eliseu poderia dizer assim? Eu fui chamado por Deus para ser profeta. Eu fui chamado para substituir Elias. Então, ele podia mostrar na realidade, através dos milagres que Deus operava através dele, que ele realmente foi chamado por Deus, ungido por Deus, para ser o legítimo profeta de Deus, um legítimo homem de Deus, um legítimo substituto de Elias. Parte 3, Elias e o discipulado de Eliseu. Vamos ver as virtudes de Eliseu e depois a nobreza de um perdido. Vamos ver, então, as virtudes de Eliseu. O relato segundo de Reis 2, 1 a 8, mostra algumas fases do discipulado de Eliseu. Elias vai a vários lugares diferentes e em cada um deles observa-se que o profeta põe o discípulo à prova. Então, nós vamos ver que de Abel-Meolá, onde morava Eliseu, Elias vai para Gilgal. E Elias diz para Eliseu, fica aqui que eu estou indo agora para Betel. E Eliseu diz, eu matei meus boizinhos. Acabou a vida passada. Onde você for, eu vou. Então, ele vai para Betel. Quando chega em Betel, Elias diz, olha, fica aqui que eu estou indo para Jericó. Mas Eliseu diz, eu também vou. E o Mateus, pois sim, acabou. Passado, acabei com o passado lá. Comecei tudo de novo. Onde você for, eu vou. Eu vou servir a Deus. Eu vou servir a você que eu quero ser instrumento de Deus. Quero ser profeta de Deus. Ele tinha um desejo de ser um grande homem de Deus. E chega em Jericó, de novo, Elias diz, eu vou ali passar para o outro lado do Rio Jordão. Fica aí. E Eliseu, não, eu vou com você. Onde você for, eu vou. Então, era um homem persistente que acreditava naquilo pelo qual ele foi chamado. Então, ele precisava aprender. Ele queria aprender. E ele queria estar perto daquele que estava ensinando para ele. O tempo todo. É muito bom quando alguém acha um homem de Deus. Que você pode acompanhá-lo, seguir, aprender com ele. É muito bom isso. E exige o quê? Persistência, paciência. Porque poderia Eliseu dizer, não, então vai. Você não quer que eu vá? Não, então eu vou. Mas, ele persistiu. Ele acompanhou Elias. Onde Elias foi, ele estava com Elias. Era inseparável. A aplicação à nossa vida cristã. Cada lugar aí tem a sua aplicação. Podemos dizer aí que em Gilgal era lugar de aliança. O homem precisa fazer uma aliança com Deus para ser usado por Deus. Aliança implica em morte, em dar sua vida. Podemos dizer que depois, quando foram para Betel, Betel significa casa de Deus. Então, devemos aprender aí como nos comportar na casa de Deus. Como vivermos entre os crentes, né? Que é uma coisa difícil. Na casa de Deus tem pessoas de toda sorte. Pessoas que são convertidas e pessoas que não são convertidas. Então, é preciso aprendermos a viver nesse meio. Depois, temos aí Jericó. Com seus muros altos, né? Uma chamada cidade aí mal cheirosa. É a cidade também das Palmeiras. Lá fora era o cheiro bom, mas lá dentro era o cheiro ruim. Havia um comércio, muralhas altas e o cheiro era ruim. Então, devemos aprender também a olhar para dentro de nós. E olharmos aí o que tem de errado. A falta de perdão, a falta de amor, a falta de misericórdia. O que existe de errado. Angústia. Casos mal resolvidos. Coisas que nos atrapalham a nossa caminhada. Então, exige de alguém que quer ser servo de Deus. Que ele olhe para dentro de si. E ele libere perdão, amor, misericórdia. Que ele seja um instrumento de Deus também. Para amar as pessoas. Para abençoar as pessoas. Então, tudo isso é aprendido aí. E é aplicado na nossa vida cristã. Depois, o Jordão. O Jordão, que é o limite que vai separar os dois países. E onde Elias passa aquele limite para se despedir. E ao mesmo tempo, aquele limite indicava que Eliseu precisava passar por aquele limite. Para poder assumir uma posição diante de Deus. Então, existe um limite a ser ultrapassado se você quer ser usado por Deus. Então, esse limite é importante você chegar e atravessá-lo. Porque muita gente chega até a beira do Jordão, mas não passa o Jordão. Não passa por lá de lá. Que é o lugar de receber realmente a unção. É o lugar de receber o ministério de Deus. Muita gente para aí e não passa. Chega bem pertinho. Às vezes passa a vida inteira. Vai até ali e volta. Então, você precisa passar. Você precisa passar por esse limite. Você precisa chegar do outro lado do Jordão. Para receber a sua unção. Receber o seu ministério. Vindo de Deus realmente. A comprovação. Então, acredite no poder de Deus. Busque, deseje as coisas de Deus. E você vai ser escolhido. Vai ser capacitado. Vai receber a unção para fazer a obra de Deus. Atraveste o Jordão com Jesus. Quando chegar do outro lado. Jesus vai te escolher. Vai assar sobre você. O seu manto. Vai assar sobre você. A sua unção. A sua autoridade. Para que você possa exercer o seu ministério. Glória a Deus. Aleluia. Então, primeiramente. Eliseu demonstrou estar familiarizado. Com aquilo que o Senhor estava prestes a fazer. Então, em cada lugar que Elias passa. Os profetas da escola de profetas. E eles diziam. Eliseu. O Elias vai ser levado. E o Eliseu disse. Já sei. Fica quieto. Eu estou sabendo. Fica quieto. Deus. Mesmo o Espírito Santo revelou para vocês. Está comigo. Ele me revelou também. Fica quietinho aí. Fica calmo. Paciência. Estou sabendo disso. Todo lugar que eles passaram. Os profetas diziam a mesma coisa. E Eliseu. Deixo. Estou sabendo também. Calmo. Então, ele estava na expectativa. O Espírito Santo já ia. Preparando o coração de Eliseu. Para assumir aquele lugar. Não podia ser de uma vez só. Senão, Eliseu se espantava. Porque era muita responsabilidade. Substituir um profeta como Elias. Ele estava consciente de que algo extraordinário envolvendo o profeta Elias. Isso aconteceria a qualquer momento. E que ele também fazia parte dessa história. Então, ele foi vivendo aquela expectativa. O que vai acontecer com Elias? Vai acontecer alguma coisa extraordinária. E eu quero estar próximo. Eu quero estar perto na hora que acontecer isso. Eu não vou me desgrudar de jeito nenhum do Elias. Eu quero ver o que vai acontecer. Em segundo lugar, Eliseu demonstrou perseverança quando se recusou a largar Elias. Ele acompanhou o Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. Segundo de Reis 2, 1 a 6. Tivesse ele ficado pelo caminho, não teria sido o homem de Deus que foi. Somente os perseverantes conseguem chegar ao fim. Então, aquilo que nós falamos. Ele perseverou o tempo todo. O próprio Elias testava o Eliseu. E dizia, fica aqui. E ele, tão certo como o vivo Senhor. Onde você foi, eu vou. Eu não te largo. Eu já matei os meus boizinhos. Deixei a família para trás. Resolvi seguir a Deus. E aonde você for, eu vou. Não te desgrudo de você de jeito nenhum. Em terceiro lugar, Eliseu provou ser um homem vigilante quando viu Elias sendo assunto aos céus. Segundo de Reis 2, 12. Então, agora, ele fica sabendo que Elias vai ser levado. O próprio Elias diz para ele. Então, agora é que ele não desgruda mesmo de Elias. Ele estava de olho, vigilante o tempo todo olhando para Elias. Onde Elias ia, ele estava atrás. Se Elias olhasse para um lado, ele olhava também. Então, todo o tempo. Onde Elias estava, ali estava Eliseu. Vigilante. Na expectativa. Tchau. Tchau. Tchau.